Tirei o chapéu Repete comigo aí Meu cavalinho amarelo Foi pro céu E para ver Tirei o chapéu Mais rápido Cavalinho amarelo Meu cavalinho amarelo Foi pro céu E para ver Tirei o chapéu Meu cavalinho amarelo Foi pro céu E para ver Tirei o chapéu Fiquei só no carro do céu Porém um dia ele voltou E me levou Pra voar De cada estrela do céu